Eu falei, o Gil, você ia replicar os caras da cima ou da segunda? Suave truta, que meu verso é kamikaze Esse é o Japa, e o ST já passa da próxima fase Você não entende, parça, trocadilho em massa É essa fita, por enquanto você é uma farsa Você é o Ribeiro, tá ligado, seu verso é sonso É tipo um maluco no pedaço, você nunca vai ser o Afonso Você tá ligado, truta, meu verso vai a mil Eu ganho de você e danço e sei Leonil Você tá ligado, cara, você não pega essa fita Que eu sigo versando e a rima boa se habilita Cala sua boca que você é cabaço Mudou o nome do seriácio, hoje eu tiro um pedaço Aê, essa você não pega, se é moleque, tá de hip-trick Mas aquele ali só conhece a bad Aê, essa você tá pegada na moral Mas vendo como eu chego agora no instrumental Você se ausenta Essa do Japa é mais clichê do que falar ST só tenta É clichê Então licença aqui, é tipo de hip-filma Mas eu vou mostrar pra você que eu mando o Kiki Que me chame de Shane O'Neill Aê, seu investidor RDV, crio truto, eu vou te enterrar Mas do que o Shaquille O'Neill entende? Essa é a fita, porque eu ando de skate Cê falou que é kamikaze, pois eu sou imparistete Cê pode me bater, mas eu continuo em pé Você vai aqui pro chão sem proceder, cê é Zé Mané Então se liga aqui, ficou pra memória Céu Ribeiro, enquanto cê ri, eu beiro a vitória Essa aqui é a parada levada e beijada Na improvisada, meu mano Que eu vou deixar a cara rachada Essa aqui é a parada Quarenta segundos Tá ligado, meu truta Que eu vou chegando Ele outra vez, sem dicção Mas o que importa, meu mano Que eu rajar pro Kubit é fricção Demorou, eu chego no proceder Você falou de Shakira Pra rimar tenha mais pequim Aê, Shakira Anil, você falou Mas tranquilo, mano, cala sua boca Sem caô Eu não te desrespeitei na sua vez Cê tá ligado que meu truta Agora você é freguês Tá com a blusa do Notários Bill Se assemelhe É muito grande Eu acho que cê roubou dele Aê, amoral Cê mostra a truta que sua rima é fraca Se ele é Shakira Eu ganho de você cantando Babaca, babaca Cê tá mostrando Que a rima boa O ST chegar já propagando Cê falou várias bostas na levada Cê tá ligado, parça Que eu sigo versando o som na improvisada É essa fita Que no verso cê não abusa Cê representa os Estados Unidos Só que a rima boa cê não usa Cê tá ligado Cê tá mostrando É essa fita que eu já sigo propagando Tá dirigindo É, rapaziada Aê, na hora de dar Não, é o ST tá Eu não quero rimar hoje A ordem da cima Barulho pro ST Barulho pro Ribeiro Barulho pro Japa ST e Japa, certo? Japa pro Jens Sábado, com a hora